E hoje em dia você mora em mim Recordações, um projeto está levando alunos do curso de viola aos asilos de Uberaba Fundada há quase um século, o Asilo Santo Antônio atende hoje 72 pessoas entre homens e mulheres Mais do que assistência médica, moradia e alimentação, os internos precisam de amor e carinho Isso só é possível através do calor humano Pensando nisso, a Fundação Cultural vem desenvolvendo o projeto Viola nos Asilos Com a participação dos alunos do curso de viola da escola Gaspar Correia Os internos do Asilo Santo Antônio puderam de perto lembrar dos velhos tempos, modas e músicas do passado Música Os alunos mostraram nas cordas das violas Talento, dedicação e amor Além, é claro, das músicas preferidas Atentos, os velhinhos expressaram felicidade e amor Alguns até arriscaram cantar Mas a idade avançada não permitiu Talvez a lembrança da solidão tenha apagado da memória a letra da música Que um dia já fez parte da infância e da juventude dessas pessoas Que às vezes são esquecidas pelas próprias famílias O meu cavalo corre mais E o pensamento Ele tem o passo lento Porque ninguém me espera